Salve, salve nação Santista e mais um vídeo no canal Antes de começar aqui o vídeo eu tenho um recadinho pra vocês aí Que esse vídeo é um oferecimento da barbearia Itapermacite Nosso parceiro do canal Vai lá, vai tá passando aqui do lado da sua tela as informações da barbearia Vai lá que um corte de cabelo você ganha a limpeza de pele grátis Vai lá, tamo junto É, nóis e mais um vídeo pesado Música 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 Jogo do peixão E estou aqui com o meu parceiro Cueva E aí Gui, e aí Gui Fala aí pra nós, quanto hoje, quanto? Mano, acho que 1x0 o que vier é louco 1x0 é goleada né molecão Pô, tá osso É o que dá né, o cara não ataca, não faz nada Agora é só uma múmia, tá de brincadeira Mano, esse eu acordando pra ir pra faculdade A gente, a claridade não deixa a gente chegar mesmo, ele não sabe Cara, o maluco me cumpriu Fala galera, tá Fala lá, fiz o sorteio dos ingressos aqui, o Mano ganhou O Vini, tamo junto, ó, já tá na mão o ingresso dele E aí, tamo junto? E aí, quanto vai ser o jogo hoje? 2x0, tá bom Então é isso mesmo, satisfação de cortar um lecão É nóis Valeu Vai lá, já E aí, quanto vai ser o jogo? Sando, 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 sando E aí, quanto vai ser o jogo hoje? E aí, quanto vai ser o jogo hoje? Nascer, viver, e no Santos morrer É um orgulho que nem todos podem vir E o Santos, o Santos, a diva se desconde E aí, quanto vai ser o jogo hoje? E aí, quanto vai ser o jogo hoje? Vem com fórmula, sou safão Jovem que jogar, és o leão do mar Salve o nosso campeão Oh, 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 Santos Oh, 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 Santos Eu sou, e se chamando com amor e emoção Pra cima dele, Santos Vai poder determinação Tu que és o glorioso, diz que o seu manto com amor e emoção Pra cima dele se atrou Vai, seu centenário, porco do caralho Foi o meu Santos que salvou seu centenário Porco do caralho, foi o meu Santos que salvou seu centenário Vamos, vamos, a estrela brilhou E o mundo inteiro cantou o Santos em volta dos jogadores E o meu Santos querido, foi o meu de branco e preto De branco e preto, eu tenho a satisfação de querer ter O meu campeão é limpar o povo, e o meu Santos querido, foi o meu campeão Oh, 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 oh E o meu campeão é o meu campeão, os campeões estão no voto E o meu campeão é o meu campeão, os campeões estão no voto Vamos! Eu não alcanço o membro, ele é muito bom. Santos! 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 Oh oh oh! Santos! Santos! Oh 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 oh! Oh oh oh! Oh 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 oh! Oh oh oh! Oh oh oh! Oh 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 oh! Oh 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 oh! Oh 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 oh! Oh 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 oh! Oh 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 oh! Fala nação Santista, 0 a 0 no Clássico, o Santos jogou comparado aos outros jogos O Santos jogou bem, só que no segundo tempo o Portuga mexeu mal colocando o Jobson, tirou totalmente a velocidade do meio campo do Santos que já não tinha e acabou com o meio campo do Santos colocando o Jobson, mexeu mal 0 a 0, mais um jogo aí.